Atenção, patriotas! Estão deturpando as palavras do mito. O mito falou em março que morreriam no máximo 800 pessoas, menos que o H1N1. Hoje usam essa frase contra ele, sendo que o que ele quis dizer naquela época é que morreriam por dia mais ou menos 800 pessoas. Ele foi mal interpretado, cortaram a fala dele, tiraram de contexto, como sempre, no tocante ao coronavírus. A gente tem que contaminar 70% da população. Ele disse, então que se contamine 70%. Se 1% da população morrer, serão 1 milhão e 500 mil mortos no Brasil. Você pode ficar chocado com esse número, mas são velhos, são doentes, são pessoas que não se prepararam para esse momento de glória do país e vão morrer e vão limpar esse país. Ficarão só os fortes, só aqueles que podem trabalhar e produzir em prol dessa nação. E o mito também teve as frases e palavras deturpadas no tocante à Polícia Federal e à investigação à sua família, que tem 19 pessoas investigadas no Rio de Janeiro. Inclusive o seu filho, envolvido com construções de edifícios que são explorados pela milícia. Não podem investigar os filhos do Bolsonaro porque os filhos do Lula são corruptos. E ele disse que não falou em Polícia Federal e é verdade. Embora a fita da reunião fale em PF. Ele não falou Polícia Federal, então não é Polícia Federal. Ele está falando a verdade. E o que ele quer é que a inteligência trabalhe para que não seja pego de surpresa e não fodam os filhos dele e sua família. Pego de surpresa pelo Ministério Público, pego de surpresa pela Polícia Civil, Polícia Federal, investigando corrupção na sua família. Não pode! Jamais! O mito não pode ser investigado. Sem investigação não há corrupção. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Caveira, seu vó! Não pode ser investigado. Não pode ser investigado. Não pode ser investigado. Não pode ser investigado. Não pode ser investigado.